Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Meu nome é Carlos Monteiro, eu sou fundador da Evolve e também sou mentor de executivos. Falo aqui nesse canal sobre inovação, falo sobre construção de redes estratégicas e o conteúdo de hoje é para a gente falar sobre estratégia de conteúdo. Como criar uma estratégia de conteúdo de alto impacto? É isso mesmo. Bom, hoje eu vou estar compartilhando uma estratégia muito simples que vocês podem utilizar. Eu sempre falo aqui que a minha rede é o LinkedIn. Eu tenho um trabalho ali no Insta, mas de fato eu sou um novato ainda no Insta. Eu comecei a usar o Insta de uma forma mais profissional, de uma forma mais estratégica. Tem um ano, mas o LinkedIn eu já utilizo ele há 10 anos. Então eu me considero sim um expert hoje em LinkedIn. E tudo que aconteceu na minha vida aconteceu por conta do LinkedIn. Então trabalhar com a Vitex, fazer a expansão da Internacional Vitex, todas as multinacionais que a gente trabalha, no dia de hoje a gente fechou um contrato com a maior influenciadora em técnicas de respiração da Turquia. Também aconteceu via LinkedIn. Mas o LinkedIn ele é simplesmente um meio, ele é mais uma rede social. Eu acredito que ela é uma rede social muito interessante, muito poderosa. Por quê? Porque ela vai distribuir muito bem o seu conteúdo. A forma como você tem de interagir ali com profissionais do seu nicho, profissionais do seu mercado. Eu acho ela muito mais fácil do que no Instagram. Mas esse é um tema para a gente falar depois. Vamos falar aí, como sempre, aqui no meu canal, sobre como você pode criar uma estratégia de conteúdo que seja eficaz, mesmo que você seja um solopreneur, como a gente, como eu aqui na Evolve, mas eu tenho um time de profissionais incríveis que colaboram comigo, ou se você tem uma equipe maior. Então a gente vai falar hoje sobre qual que é o papel do conteúdo. Como você pode criar uma estratégia, mas qual que é o papel do conteúdo aí para que você gere negócios, para que você não fique aí só ganhando like. Você não precisa fazer dancinha, não tem nada disso. Quem diz que sim, na minha opinião, está falando uma grande besteira. E daqui a pouco eu mostro a minha tela para mostrar, para provar que você não precisa ficar fazendo dancinha, mandando beijinho, não tem nada disso quando a gente diz de estratégia de conteúdo no LinkedIn. Então, primeiro ponto. Qual o papel do conteúdo? O conteúdo, ele tem como papel educar, entreter, informar. E eu gosto de falar desafiar também, desafiar pessoas no mercado, enfim. A minha estratégia de conteúdo, nesses 10 anos de Dinamarca, eu atuo no mercado, eu atuo com empresas majoritariamente aí no setor de e-commerce. Temos alguns outliers, alguns clientes que não caem nesse bucket, mas o nosso nicho, o meu nicho, a minha especialidade, está no e-commerce. Eu decidi focar a Evolve aí nesse nicho de e-commerce, porque fica muito mais fácil para produzir conteúdo, para falar a linguagem dos nossos clientes. Então, falando de Evolve, ok? Eu vou mostrar uma imagem aqui que eu achei hoje, que não é nossa, mas é de uma empresa que, inclusive, eu admiro demais, esses caras. Eles são do Canadá. E ele montou um esquema muito legal para falar de conteúdo. Então, deixa eu só colocar o esqueminha aqui, para vocês verem como é que a tela vai ficar. E aí, eu vou compartilhar a minha tela. Isso mesmo. Estou compartilhando agora. E aqui, ele fez um negócio muito legal para falar qual que são os quatro E's que compõem a chave para conteúdo de mídia social excelente. Como eu falei, educar, aí ele chama de engajar, entreter e empoderar. Primeiro passo, educar. O que você pode fazer para educar o seu mercado? Então, você pode criar guias de how-to, né? Eu fiz um vídeo no Insta que eu falo sobre isso. Você pode, deixa eu só ver o que está aparecendo aqui para vocês, pessoal, só para eu ter certeza de que vocês estão vendo essa imagem. Muito importante. Para mim, como creator solo, né? Vocês podem educar. Vocês podem criar guias de how-to. Vocês podem mostrar novos dados. Onde você acha novos dados? Você tem o Google Insights. Você pode mostrar updates do produto da sua empresa. Você pode comparar. Então, no mercado de e-commerce, é muito comum o cara, existe uma plataforma que é open source. E tem os outros caras que tem uma linha ali que é uma linha cloud. Tipo, open source é um magento. E o cara cloud, assim, uma forma bem grosseira, é um Shopify. A Vitex também é uma plataforma cloud. Então, você pode criar comparações, né? Se você entende o seu mercado. E aí, eu estou falando isso para qualquer segmento. Isso é um conteúdo que te posiciona como... Começa a te posicionar como alguém que educa o seu mercado. Mas conteúdo de engajamento. Você pode criar ali histórias, anedotas pessoais, né? Histórias pessoais. Então, você pode falar... Eu posto, eu tento postar uma vez aí, a cada duas semanas no LinkedIn, um conteúdo sobre quem sou eu. Então, muito prazer. Meu nome é Carlos, eu conto a minha história novamente. Por que é importante você repetir a sua história na mídia social? Porque conforme você vai publicando conteúdo e vai encontrando o seu nicho, você vai começar a ganhar seguidores. Conforme você ganha seguidores, você tem que ficar confortável com a ideia de que as pessoas se esquecem de quem é você. Se você não visse a propaganda da Coca-Cola que fica martelando na sua cabeça desde que você tem 3 anos de idade, provavelmente você não ia lembrar, não ia fazer uma... O seu cérebro não ia fazer uma associação de que num dia calor você quer uma Coca-Cola. Isso, na verdade, você não quer. O seu cérebro faz, nosso cérebro faz uma associação de que calor, sol, Coca-Cola, geladinha, um limão. Então, isso é uma associação. Isso acontece porque essa empresa fez um monte de repetição durante anos e anos. E toda vez que dá calor, ou você vai pensar em uma cerveja ou uma Coca-Cola. Então, é muito importante você estar confortável em se repetir. Então, aqui, conteúdo de engajamento, são conteúdos aí que são suas histórias, né? Você pode falar, olha, eu tenho um pensamento sobre uma questão. Você pode... Tem muita gente que gosta de usar controvérsia também, né? Para criar um conteúdo de engajamento aí. Tem gente que coloca uma frase e preencha o... Isso, como ele coloca aqui, preencha o quadro, né? Então, esse é um conteúdo de engajamento. Para quê? Para que o seu conteúdo seja espalhado. Entretenimento. Também dá para você contar personal stories. Ou seja, histórias pessoais. Eu gosto muito de contar histórias aí do meu passado. Especialmente as besteiras que eu fiz, né? Self-Tapicking, que são histórias de humor. Eu conto muito as minhas... Os meus erros como estagiário, né? Eu cometi vários, né? Na época que eu era estagiário. Gosto também muito de usar os memes. Memes hoje no LinkedIn funcionam muito bem, tá? E você pode usar memes aí da cultura pop, como ele está falando. Pode trazer várias brincadeiras. E conteúdo de Empower. Essa estratégia é uma estratégia incrível. De você empoderar, por exemplo, você celebrar o seu time. Você celebrar os seus competidores. Você celebrar o seu ecossistema. Você falar de uma outra pessoa, né? Elevar outras marcas que você admira. Por exemplo, se você toca uma conta de social aí, de uma empresa, e você quer alavancar o teu following. Vamos dizer que você tem uma empresa que tem, sei lá, 10 mil followers, está na área de crédito de carbonos. Cara, vamos dizer que sai uma notícia da Gol ou de alguma grande empresa que fez algo relacionado ao crédito de carbonos. Você pode fazer o quê? Você, como empresa, você pode fazer um comentário lá. Porque comentário é muito importante, estrategicamente. Mas também elevar. Você pode fazer um post sobre aquela empresa, né? Sobre indivíduos daquela empresa que vão ver a sua empresa. E vão comentar, vão... Enfim, você vai... Você está empoderando o outro. Mas a partir do momento que a gente empodera outras pessoas e empresas, a gente traz os olhos para nós, né? Então, de forma simples. O conteúdo de educação, ele tem o objetivo de fazer com que as pessoas confiem em você. Elas confiem na sua expertise, te posiciona como um expert. O conteúdo de entretenimento, ele cria conexão, né? O conteúdo de engajamento, essas histórias pessoais, essas anedotas, ele começa... Ele tem o objetivo de criar a comunidade. E o de empoderamento, e ele é um conteúdo que eu gosto muito, muito de fazer. Ele tem o objetivo aí de começar a criar a sua tribo. Ou seja, pessoas que te admiram demais. Agora, para isso não ficar muito... Eu vou mostrar aqui para você... Eu vou mostrar para você dois perfis que são muito bacanas no LinkedIn. E eles não são clientes, mas eu acho que é mais legal ainda, porque aí você vai captar bem. Eu espero o que eu estou falando. O primeiro perfil é o perfil de um amigo da Suécia, tá? É alguém que conheceu o meu perfil, né? Então... Isso é engraçado aqui. Aqui é o perfil do Niklas. E o Niklas, ele tem uma estratégia muito interessante de conteúdo, né? Ele é um profissional do e-commerce lá da Suécia. E o que ele faz? Ele colabora com uma competidora dele. Eu acho genial. Eles são muito amigos. Amanhã, inclusive, eu vou ter um call com a... Com a Relay, né? E olha que legal. Eles são competidores, né? Mas eles são... Em inglês, a gente chama de friendly, né? Eles são competidores, mas eles também colaboram. Então, porque o que vocês precisam entender é o seguinte. Não são todos os leads que são bons para todas as empresas. Então, não existe essa de competição. Existe ecossistema. E que vençam melhor, né? Então, aqui eles falam muito do e-commerce. E eles competem. E olha, eles fazem o conteúdo conjunto. E quando eles fazem o conteúdo conjunto, Algumas acontecem, né? Chamam a atenção do ecossistema. Isso, o Nico está compartilhando, mas ela também compartilha. Esse mesmo conteúdo, ele é compartilhado. Aí você vai falar, porra, 37 likes não é nada. Cara, no nicho dele, é incrível. Por quê? Porque ele está trabalhando. Ele está educando o mercado de B2B e-commerce. Ou seja, são indústrias que precisam... Que estão começando a olhar para o e-commerce. E ele foca em uma plataforma muito específica, que é a Adobe, né? A Adobe Commerce. Então, eu apertei um botão errado. Então, ele faz esse tipo de conteúdo, aqui, ó. Em colaboração com ela. E que dá super bem. Eu entrevistei ele. E ele fala, cara, eu não tenho problema de geração de lead. Inclusive, a gente tem um problema para dar conta das empresas que dão... Que vêm para a gente. E o grande desafio, ele falou, eu resolvi fazer conteúdo. Por quê? Porque, meu, eu não vou ficar ligando, fazendo cold call, né? Lá, todo dia. Assim, isso é uma questão muito particular. Eu penso como ele. Eu acredito que a gente pode ligar também. Mas eu acredito muito em aquecer a audiência através do social, né? Então, aqui ele está fazendo um conteúdo do quê, ó? Engajamento, certo? Está contando uma historinha. Aqui é um conteúdo que posiciona eles como o quê? É educação, expert. Mas, ainda assim, é legal. Aqui, ó. Outro conteúdo de engajamento, né? E aqui, ó. É o conteúdo da tribo. Qual que é o conteúdo da tribo que eu falei para vocês? É o conteúdo onde ele eleva. E ele faz isso com vários profissionais da Suécia. Então, ele eleva as pessoas que estão no ecossistema dele. Eu acho isso genial, tá? Porque ele está falando, aí, ó. De pessoas. Ele está elevando competidores. Ele está falando bem das pessoas que ele conhece, que estão na Suécia. Independente. Aqui, ó. Outro competidor. É outra agência. Né? Mas, independentemente de trabalhar junto ou não, isso mostra que ele é um cara muito, muito sábio. Aqui, ele é a Helena de novo. Que entende o valor do ecossistema. Entende o valor da cooperação. Isso é genial. Outro perfil que eu quero mostrar para vocês. E a gente já está acabando esse vídeo hoje. Quero fazer uma coisa prática. Poxa, eu quero mostrar um outro perfil. Vamos ver se aparece, né? Tá. É esse cara aqui. Então, o cara financeiro, tá? Então, o que ele faz? Olha. Ele cria pílulas em vídeo, tá? Então, vamos. Ele cria... Os tais dos polls, que é um conteúdo... Aqui é um conteúdo educacional. Ou seja, ele cria essas pílulas para que a pessoa se engajem, para que ele possa entender o que a audiência dele quer ouvir, para que aí ele possa criar mais conteúdo relevante para eles, né? Então, eu acho super legal. Aqui, ó. O perfil dele. E vez ou outra, ele cria esses quotes aqui com pensamento, com alguma coisa. Aqui são as anedotas pessoais, né? E é o tipo de... Conteúdo ali, não é de... De engajamento, né? Então, é isso, pessoal. Esse é o conteúdo de hoje. Eu vou parar de compartilhar essa tela. O que eu queria falar para vocês, novamente... Vamos só olhar aquela última tela que eu estava compartilhando com vocês. Aquela imagem é muito boa. E ela mostra... Ida, o que vocês podem fazer hoje... Eu estou abrindo aqui, novamente. Para criar conteúdo, né? Hoje, o que vocês podem fazer hoje para criar conteúdo que seja relevante, né? Que eduque, que engaje, que entretenha e que empodere. Conteúdo da tribo. O mais simples, ó. O ponto aí onde as pessoas têm muito desafio é saber o que falar. E a gente vai falar, a gente vai criar um conteúdo. Eu vou criar um conteúdo específico só para isso. Como é que você descobre o que você fala na mídia social? O ponto principal desse próximo tópico é você pensar... Se você tivesse que dar uma palestra de 30 minutos sobre o que você faria. Mas eu vou criar um conteúdo dedicado só sobre isso. Então, lembra aí, novamente, que você pode criar conteúdo para educar, para engajar, para entreter e para empoderar. Você tendo esses quatro pilares aí de conteúdo, você está um menino e uma menina aí. E você vai criar uma estratégia muito sólida, tendo consistência. Eu tenho, prometo, que você vai ter resultados muito poderosos na mídia social que você decidir escolher. Recomento muito que você escolha o LinkedIn. Por último, eu só quero te dizer que a vida é sobre construir relacionamentos, não é sobre fazer networking. Então, se você gostou desse meu vídeo hoje, eu peço que você dê um like aqui no canal, que ajuda bastante o algoritmo. Comenta. Se não gostou, também. E diz por quê. Porque me ajuda a melhorar, a pensar em como eu posso melhorar para você. Tá bom? Então, é isso aí. Meu nome é Carlos Monteiro. Muito obrigado pela sua atenção. Um grande abraço e até a próxima. Valeu.